Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. E hoje o vídeo é pra falar de Zim Porfum. Zim Porfum foi lançamento da Davene agora de 2022 E ele veio na volumetria de 100ml, nessa caixinha aqui, vermelha, muito bonitinha Veio num casalzinho, tem o Zim Porfum e o Zim Porfum Ele veio na embalagem azul, tanto a caixa como o frasco Eu vou tá deixando aí pra vocês, mas eu não adquiri o casal, tá? Só a feminina E ele trouxe esse frasco, tem cartucho, viu gente? Olha, tem cartucho E com um detalhe bastante interessante, ó Veio viesado que facilita a retirada do frasco Achei muito interessante esse cuidado da marca E esse é o frasco de Zim Porfum Muito interessante, um tom vermelho, muito bonito A tampa veio num prateado fosco, na mesma cor do borrifador Zim Porfum está classificado como um floral frutal amadeirado Que trouxe de saída a bergamota, a toranja e maçã vermelha No corpo tem gardênia, migué, íris e bromélia No fundo tem musk e madeiras quentes Zim Porfum ele abre bastante frutado mesmo Ele é o tipo, ele tá classificado como um floral frutal Mas ele é mais frutal Pelo menos na minha pele ele ficou mais frutado Ele abre sim com toda essa suculência da bergamota e da toranja Com o adocicado da maçã vermelha É bem suculento e adocicado Não tem nada de citricidade A bergamota às vezes ela traz uma citricidade Mas que aqui não tem Aqui a gente sente a suculência e o adocicado de fruta madura Vai para o seu corpo O seu corpo tem gardênia Tem o migué e tem a bromélia e íris O migué e a bromélia aqui tá trazendo umas nuances Meio que verde e um pouquinho aquática Mas bem pouco O destaque aqui fica pra gardênia e pra íris A gardênia aqui é uma flor bastante cremosa e adocicada E a jasminada Então ela traz aqui aquele leve cheiro a jasminado Mas também traz do sor também para esse corpo O que me encantou aqui foi a íris A íris deixou essa fragrância atalcada na minha pele Então até o momento ela é frutada e atalcada E traz uma base conquistadora Sedutora Quente Daquele tipo de base que a gente sente e gosta de continuar sentindo Ela traz o musk Que dá uma equilibrada nessa base Deixando ela bastante confortável Bastante macia Gostosa de sentir Ele dá uma amenizada Nas notas adocicadas Nessa base aqui tem o cédulo Tem sândalo e tem madeira de âmbar Uma base que você sente e quer continuar sentindo Não é nada enjoativa É um doçor bastante gostoso de sentir Conquistador mesmo Sabe aquele cheirinho gostoso Que conquista Que a gente gosta de sentir na pele Veio na medida Na medida Todo mundo sabe que a minha preferência São para os florais limpos Mas também sei apreciar e a gosto de fragrâncias assim Florais frutados Adocicados Aqui é tudo na medida O musk aqui no final fez todo um diferencial É um adocicado extremamente confortável Para quem Eu não gosto muito de falar de desempenho Mas muita gente me pergunta nos comentários Tem excelente desempenho sim Tem uma projeção que a gente sente aí por volta de umas duas horas Ao se movimentar a gente consegue sentir a fragrância Bem ainda E tem excelente durabilidade de mediana para alta É uma fragrância que não trouxe novidade ao mercado Eu não senti ela como uma fragrância É uma novidade Foi um lançamento Novidade Não Tem outras fragrâncias no mercado Que são semelhantes Que faz pensar Que faz lembrar Eu achei ela bastante semelhante com o Her Da Jequiti Lembra Não são iguais Então Provavelmente Ela deva lembrar também O importado O Burberry Her Eu não tenho Não posso afirmar Tá Mas Como Os que eu tenho aqui O Her Da Jequiti É Semelhante Ao Burberry Então Provavelmente Essa daqui também Deva lembrar O Burberry Vale super a pena conhecer Pra quem gosta de fragrâncias Frutadas Adocicadas Na medida certa Eu recomendo o Zim por Fã Vale a pena conhecer Se gosta Vale a pena É uma delícia E a da Vene Tá de parabéns Beijo no coração Gratidão por assistir E até o próximo vídeo Beijo Tchau 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 Obrigado.